E aí pessoal, tudo bem com vocês, comigo? Graças a Deus está tudo bem, viu? Eu vou estar mostrando para vocês aqui e vou ali bater papo com o negão de teinha Só que antes eu vou mostrar a Juscelino aqui, que é mais um profissional da empresa de teinha Que Gui está fazendo aqui no seu filho, Juscelino Pedreirinho Pedreirinho? Não, pedreirão, porque uma alvenaria dessa daqui Eu vou procurar ali a Gui, se foi você mesmo, né? Que eu estou vendo você trabalhando aqui A alvenaria sua está muito bonita, realmente, viu? Vai ser o próximo pedreiro Agora só que eu quero lhe pedir, não demora 24 anos para aprender não Igual uma pessoa que teve acolá Que demorou 24 anos para poder aprender, entendeu? Eu não vou dizer que ele foi não, viu? Mas você está de parabéns, viu? Isso aí, pela metade do que tem aí, isso aí já está aprendido a toda vida Os que tem aí já está aprendido a toda vida Como é, Salsício, que eu não ouvi o que foi que o senhor disse? Como foi? Um bocado dos que tem aí, sem ser para aquele lado ali, já está aprendido a toda vida É em outras áreas O pessoal, ele está brincando aqui, zoando Ele está zoando com o Negão do Teinho Mas eu vou já chegar até o Negão do Teinho e vou mostrar o trabalho, né? E meu amigo Gui estava em outra obra Mas já chegou e já está por aqui, viu? Que Gui é que é o chefe aqui? Gui é quem manda aqui, entendeu? Gui e Salsício, né? Eu vou estar, deixa eu ver por onde é que eu vou arrudiar, que nem diz o Matuto Manda eu ir falar com o Negão do Teinho ali, viu? Ei, a galera, a galera está gostando do Negão do Teinho Quando faz lá nos comentários, pode observar Tudo é Negão do Teinho, Negão do Teinho, Negão do Teinho O homem é profissional Não, o homem, cadê ele ali? Outro dia ele deu uma palavra no canal ali E o pessoal gostaram, sim Isso, de Adailson Isso, de Adailson Dá a humildade dele do que ele falou As palavras dele, né? E... A gente vai longe Isso é verdade E eu gostei, gostei muito do que ele falou, né? Falou sobre o meu canal também, né? E graças a Deus está dando certo E só tenho que agradecer a vocês também, né? E pela confiança em vocês E a gente como seu amigo, além de você estar divulgando o nosso trabalho Está divulgando o seu trabalho também E a gente é um torcendo para o outro Gratidão, gratidão, gratidão Verdade, verdade Pois eu vou dar uma giradazinha ali E vou conversar um pouquinho com o Negão do Teinho Cuidão, deixa o Celino Aí você mexe Vai botar o Negão do Teinho no bolso Vai botar o Negão do Teinho no bolso Vamos lá ouvir o que o Negão Está falando Ó, pessoal, vendo ali Negão do Teinho Ele está fazendo reboco ali, né? Ele já fez aqui Aí eu vou procurar para ele Por que ou para que o reboco Na sapato aqui Olha os conduzinhos Já está tudo organizadozinho Tudo rebocado, né? Olha o reboco Tudo top Negão do Teinho, meu patrão É ele, Nascimento Cabra e macho E aí, o que é que manda? Primeira qualidade Eu estou vendo, Negão Que você está rebocando Geralmente a gente reboca a casa Depois que bota uma laje Cobre e tal, né? Explica para mim, Negão Por que Esse reboco que você está fazendo Que aqui a gente chama sapata, né? Está na base ainda a sapata Explica aí para a galera É por que, Nascimento? Hum? É, aqui vai ser uma laje Uma laje Ah, aqui é laje Não vai ter É, devido ao terreno ser muito alto Muito alto A gente vai bater uma laje Aí, no que a gente vai bater a laje Para não dar infiltração Isso O que é que a gente faz? Vai rebocar Ah, muito bem, Negão Até porque vai ficar Opo embaixo, entendeu? Ah, entendi Bem legal, bem legal Isso aí foi papai Eterinha Foi Que mandou você fazer, né? Eterinha Eterinha Muito bem Trabalho top Me diz uma coisa Eu já vi do outro lado ali Um produto preto ali É você que está aplicando Quem é? Ou para quem é? Qual a função dele? É o rapaz Mas a função daquele produto Isso É para não dar infiltração Não dar infiltração, né? É Muito bem, parabéns E é o pinche, né? Isso, é o pinche Estou ligado Não é para a gente ir não, não, hein? Quem é o rapaz? Vou chegar nele Ele está aplicando, né? É a da Hilton A da Hilton Vou chegar até a da Hilton Já da Hilton Já da Hilton E aqui, pessoal Foi aquela paredona Drobada de dois tijolos Eu, Negão Teve um comentário Uma pessoa que fez a pergunta Que você não acompanhou Esse comentário, né? Por que a parede Drobada de dois tijolos, né? Aí depois ele saiu E comentando Quando ele chegou Aí eu Quando eu fui ver Respondi por que era, né? Aí depois ele botou lá Negão do Teinha Já respondeu O que você falou A respeito do peso e tal, né? Com certeza Primeira qualidade Primeira qualidade E aí Negão já falou ali Mas eu quero ouvir você falando Que você está aplicando Esse produto Esse produto preto Assim, esse produto aqui Ele é aplicado Após o reboco Isso Após o reboco Na parede Isso Para que? Para não causar Incritação Humildade E várias seras de coisa, né? É Para poder não dar problema Futuramente na obra, sabe? Muito De certa forma Uma segurança Muito bem Pessoal Vocês sabem Que eu estou fazendo a pergunta E perguntando a ele Claro que o Nascimento já sabe Eu tenho até dica no canal Mostrando esse mesmo Esse mesmo produto E fazendo do jeito que você está Duas de mão Na horizontal Vertical Justamente para isso, né? Mas o que é o canal do Nascimento? É Entrevistar as pessoas Mostrar seu trabalho E fazer perguntas, né? Aí Eu não vou chegar aqui E estar te entrevistando Te perguntando E dizer Ah, esse produto é para isso E isso aqui Não É a minha obrigação É te procurar Que você está aplicando Que você vai saber Por que é, né? E você falou muito bem Corretamente, viu? Qualquer dúvida Mas nós estamos aqui Para resolver E tirar sua dúvida, viu? Valeu E muito obrigado Já tem Mais outro chefe aqui Que eu vou Falar com ele ali Que Eu acho que ele já tem Mais de uma semana Que já está aqui, né? Não, comecei a semana Comecei a semana E aí, meu patrão Como é seu nome? Meu nome é Ivanildo Ivanildo, né? Ivanildo, é Muito bem Eu acho que eu te conheço, viu? Só não estou lembrado Mas já lhe vi aí Pois é Nós estamos por aqui na luta, viu? Tá aí, mas não começou Na mesma época De negão, tem, ou não? Não, ele começou Ele começou Com o derradeiro Eu comecei a trabalhar Com o derradeiro Primeiro que ele, viu? E foi? Ele acabou de ajudando Para mim É E trabalhou de ajudando Muito bem, negão Trabalhou de ajudando Para ele já está aqui Os dois de mestre, viu? É bom assim mesmo, né? O que é que sabe Tem que passar Para quem não sabe, né? Tem que passar Para quem não sabe É ruim a realidade Aquele que sabe E não quer Trabalhar E um que sabe Para os outros Aí só que o povo Só quer para si, né? Parabéns, parabéns Tem que querer Para a gente E para os próximos Sabe as palavras, viu? Gratidão Pois valeu Pelas suas palavras E eu vou estar Me despedindo aqui Com o meu patrão Jadailton Jadailson Jadailson Ele mesmo Acaba bom Manda as ordens, negão Tchau E obrigado Vou finalizar com você Na capa aqui Você é o cara Manda as ordens E aí